A próxima atração do canal Media Play Comunicações trará a história do alemão Wilmut, vivido pelo humorista paranaense Clayton Giovanni Kurz, falecido aos 39 anos de idade no dia 21 de agosto de 2015 em acidente automobilístico do estado de Goiás. Conhecido como o rei dos trotes, em sua curta carreira ele divertiu internautas de norte a sul no Brasil com o seu jeito interiorano e de raciocínio rápido. Ouça um dos trotes realizado com uma atendente do boticário. O Boticário Camila? É batalha, tá onde? O Boticário Camila. É vendedora? Isso. Eu queria falar com a vendedora. É uma vendedora. É ela mesmo? Isso. A Camila? Isso. A Camila, eu queria ver um negócio de um perfume pra minha mulher. Sim? Aqueles de passar debaixo do sovaco. Desodorante? Aqueles de rolon, né? Aham. Ela tem muita catinha debaixo dos braços. Na verdade, deixa eu te explicar o caos, assim. É que eu me separei faz uns seis, sete meses atrás. E agora consegui uma outra namorada. E ela também tem a minha idade, quase tenho sessenta e nove anos. E ela tem sessenta e sete, sessenta e oito, eu acho que. Então eu queria vir, assim, aqui, assim. Ela acha que não toma banho quase todo dia. Então quando nós nos encontramos, vocês vão num baile, alguma coisa, assim. Ela vem com aquele acidume debaixo dos braços, né? E fica chato, assim, eu tô namorando pouco tempo com ela. Como é que eu vou falar pra ela, assim, que ela tá fedida, né? Então eu queria dar um perfume pra ela. Ah, mas dá um perfume, um desodorante. Tem que ser um violento pra tirar todo aquele cheiro, né? Isso, vem aqui olhar. Como? Vem aqui na loja olhar. Que qual que a senhora podia me indicar, assim? Seria o Acordes. Como assim as cordas? É a Colônia Acordes, é um perfume. Esse é pra usar na colônia e pra usar na cidade, tem também? Tem. Ah, e qual que é o de usar na cidade? É o desodorante. Sim, mas que a senhora falou que é da colônia. Isso, é o Acordes. Então, sim, mas um da colônia e da cidade tem também? Tem, tem. Tá, e qual que é o de usar na cidade? É o... Floráter. Como? Floráter. Esse é cheiroso, assim, gostoso? É. Aham. E será que vocês fazem despilação debaixo do sovaco dela, seu mandala ali também? Oi? É que ela não despila o sovaco embaixo, tá pra passar igual? Dá. Olha, é uma cabeleira debaixo, eu não sei de que jeito eu posso falar pra essa mulher despilar esse sovaco. É complicado, viu? É, bem complicado. É. Se eu, de repente, eu levo ela ali pra dar um presente pra ela, a senhora não tinha como, de repente, erguer o sovaco da senhora pra mostrar pra ela como é que tem que fazer. Não, não, não dá pra fazer isso. Porque até eu levava ela ali, né, e eu falava, olha, mulher, é assim que as meninas se cuidem, né. Até a senhora erguia o sovaco e eu mostrava o sovaco, tem que falar pra ela que fazia igual, né. Hum. Não, mas faz ela aqui, agora eu tenho que atender. Obrigada. Como? Agora eu tenho que desligar porque eu tenho cliente na loja. Sim. Obrigada. E quanto que custa esses perfumes, assim, mais ou menos? É, o desodorante é R$13,90. Quanto? R$13,90. R$13? Isso. Mas isso é barato. Isso é aquele de paixão no sovaco, né? Isso. E aquele outro da colônia e da cidade? É, R$85. R$85? Isso. E o de usar na colônia? Também, R$85. R$85 cada um? É. Mas o dia que a gente usa na colônia e vai pra cidade, dá pra usar também ou não? Dá. Porque eu não entendi esse negócio. Por que que tem perfume pra usar na colônia e na cidade? É tudo mesmo. É o mesmo, então? Isso. Ah, bom. A grande senhora falou que tinha aquele um que era de colônia e outro era da cidade, né? Não, é tudo mesmo. É porque são linhas de colônia mesmo. Ah, tem perfume especial pras colônia? Não, não. É tudo mesmo. É tudo perfume. Que colônia que eu tô entendendo é na agricultura, né? Não, não, não. Como é que é, então? É um perfume. Sim, é um perfume. A gente sabe, né? Mas como é que é de colônia, assim? Isso. Aí o senhor vem aqui, então o senhor traz ela pra mostrar. Tá, mas eu queria entender como é que é esse negócio da colônia. É que a colônia tem menor concentração de essência. Ai, meu Deus do céu. Ele é perfume mesmo. É perfume de perfume. Tem líquido, né? É perfume, é. Tem líquido, spray, assim? Isso, isso. Pode dar uma sprayizada? Isso. Ah, dá. Tá bom? Então, aí, onde que é a loja de vocês? É no Farol Shopping. Ah, no Shopping? É. Ah, então é coisa boa ser no Shopping, né? Então eu vou levar ela ali, mas vocês podiam combinar, viu? De eu levar ela no negócio do sovaco. A senhora me ajudar a convencer que ela tem que raspar o sovaco. Que de repente tem que dar menos cheiro, né? Aham. Não tem jeito, de repente? Não, não. Não tem como fazer o que o senhor quer. Não, mas a gente combina. Eu falo assim, olha essa mocinha aqui, olha. Como ela se ajeita bem. Ela passa maquilagem. Ela passa patom. Então eu vou falar assim, eu vou pedir assim pra senhora. Tá aí, olha. A senhora despila os braços debaixo do sovaco. Então você vai falar assim. Tem que ser assim. Isso é bom por causa de higiene pessoal. E daí eu vou mostrar o sovaco da minha mulher. Eu vou falar assim, viu, mulher? Como é que tem que fazer? Ah, tá. Não tem como combinar assim? Ah, sim, sim. Agora mostrar o sovaco não tem como. Não, a senhora precisa tirar roupa pra mostrar o sovaco, né? É a senhora que é a camisa. Não, não. Aí não tem como. Ai, meu Deus do céu. Será que nesse dia a senhora não tinha aqui uma camiseta assim, aquelas recatas? Pra mostrar o sovaco. Porque tinha que convencê-la pra despilar. Não, não. Não, eu não tenho como fazer isso. Ou eu vou pegar aqueles negócios de tirar as lãs da ovelha e quando ela tá dormindo eu vou raspar. Ah, então tá bom. Obrigada. Tá bom. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.